E aí galera, meus amigos seguidores, tudo bem com vocês? Galera, todo mundo sabe que bicho que é esse aqui, né? E pra quem não sabe, pessoal, esse aqui é a iguana, a famosa iguana. Galera, esse animal aqui, ó, é um animal já adulto, tá? Tá bem desidratado, olha o tamanho do rabo, pessoal, é um animal grande, tá? Tá bem desidratado, tá com uma ferida enorme nesse lado da perna aqui, ó. Pessoal, pra vocês verem o tamanho da minha mão, é um animal grande, tá? Pessoal, o que aconteceu com esse animal? Foi resgatado, tá? Uma pessoa criava isso aqui de forma ilegal, tá? É um animal que não pode ser criado, tá bom? E a gente resgatou o animal, entrou em contato com a polícia ambiental. A polícia ambiental nos informou pra poder soltar o animal no mato. A gente comentou com a polícia que é um animal que não sabe mais viver sozinho. Infelizmente, não tem como soltar esse animal na natureza, porque ele vai morrer de fome, né? Foi induzido a vida inteira com alimentação. Então é isso aí, pessoal, a gente tá com esse animal aqui, tá? E já encaminhamos pra polícia ambiental. E vamos ver qual o passo da polícia ambiental. Se vai encaminhar pra algum centro de estriagem, ou se vai deixar com a gente pra ser um possível fiel depositário e cuidar do animal.